E estamos de volta, garoto! Feliz ano novo, tropa! Ano novo, vídeos novos, vambora! Com quatro operadores novos lançados, dois mapas que recebemos como novos cenários e mecânicas e novidades um tanto que polêmicas. 2023 foi um ano conturbado por algumas razões, e eu vou te mostrar nesse vídeo se 2024 pode ser melhor ou se realmente tudo acabou e adeus Rainbow Six Siege como a gente conhece. Faltam poucas semanas para o Six Siege no Brasil começar, e o canal GC Gamer vai te dar um ingresso na faixa para acompanhar o evento. Além de acompanhar o painel do ano 9, mudanças no competitivo, testar a nova temporada e ver as melhores equipes do mundo jogando bem ali na sua frente, você também terá um benefício exclusivo. Então não perde tempo e já largue o subzinho lá na Twitch, basta você se inscrever e torcer, o sorteio vai acontecer dia 2 de fevereiro e lá iremos descobrir quem vai de graça no maior evento de Rainbow Six Siege do mundo. E pois é, quase 10 anos de Rainbow Six Siege, dá pra acreditar? Nesse ano de 2024 entramos no nono ano de conteúdo e com muitas promessas. A começar com o rework dos escudões chegando agora em janeiro ao TTS Lab, para a gente ter essa primeira interação com esse rework que promete mudar bastante o funcionamento dos escudões. Novas opções de acessibilidade nos controles, te permitindo inclinar sem mirar nos consoles, e novos reworks em operadores, como a Asami, que pelo que tudo indica vai ficar bem parecida com a Sage do Valorant, com as suas barreiras podendo ser destruídas a tiros ou apenas destruídas com o tempo também. O Blackbeard, que finalmente está confirmado que vai ser modificado. Meu nome é Celora, eu moro em Itabaiana e o Brasil que eu quero é muito mais calma. E também ajustes na Solis e no Recruta, e não me perguntem o que diabos a Ubisoft quer fazer no Recruta, porque eu também não sei. Além disso, tem mais proteções para o modo ranqueado chegando, e algumas coisinhas a mais. E indo um pouco além disso, temos um novo ano de conteúdo chegando com algumas novidades. A começar que não teremos 4 novos operadores pelo que parece, existe um rumor de que a Ubisoft pode estar cortando um operador desse ano, e também de que o Daimos possa ser o primeiro operador já a estrear em março. Nada confirmado por enquanto, claro, mas baseado que já existem 70 operadores atualmente, eu não acho que a Ubisoft está tão preocupada assim em botar tanto operador novo agora. E como no ano passado eles voltaram a revisitar algumas nacionalidades que a gente já recebeu nos anos anteriores, baseado nas especulações e tudo que a gente já viu, pode ser que o roadmap do ano 9 seja mais ou menos assim. Um novo operador dos Estados Unidos chegando com o Daimos, talvez, e as novas mecânicas dos escudões, e sei lá, melhorias na ranked. Daí na segunda temporada talvez eles estreiem uma nova nacionalidade com um operador finlandês, e um rework no mapa mansão, e nos drones também. Em seguida teríamos uma nova temporada com um operador japonês com um rework no mapa club, como a gente viu recentemente aqui no canal, que pode acontecer. Bem como a playlist de jogar contra IA, só que agora como defensor contra os atacantes, com IA. E aí pra fechar o ano teríamos um novo Rainbow Six Siege 2, trazendo um mapa inédito também, talvez numa prisão ou num cassino, quem sabe. E aí no tópico de balanceamento eu só coloquei os que a gente já sabe que estão na mesa, como o Barba Negra e o Castle, mas com certeza vão ter mais algumas surpresas pra esse ano 9. Eu mesmo gostaria bastante de ver as ideias do Kudos que ele postou recentemente no canal dele aqui no YouTube, como um Sans que projetasse o adversário que passasse, ou se aproximasse dos projetores, ou um maestro que pudesse arremessar um Evil Eye igual aos Black Eyes da Valkyrie. Mais calma que a gente conversa disso com mais calma depois. E claro, espero que os eventos sazonais sejam melhores, porque esse último congelamento pra todos de Natal foi medonho de ruim, viu? Mas enfim, esse roadmap meu é só um palpite, é claro, o roadmap oficial só vai ser divulgado em fevereiro no Six Invitational Brasil. E falando de narrativa, durante todo o ano de 2023 a gente recebeu as animações e as HQs ampliando a lore, e mostrando as diversas tentativas do Daimus de derrotar a Rainbow, levando até alguns operadores a ficarem em coma no hospital. E pelo que tudo indica, se o Daimus for de fato o próximo operador, talvez na próxima animação CGI a gente veja mais quem é esse cara que tá por trás da máscara, e quem sabe até descubra um novo vilão pro ano 9 do Rainbow Six Siege, chamado Antishit. Sacanagem, pô, calma, calma, tô brincando, calma. Mas talvez nada disso tenha tanta importância pra você quanto o tópico a seguir. Sim, o tópico de otimização sempre foi um problema pro Seed e pra Ubisoft num todo, porém em 2023 os caras se superaram em todas as etapas. Eles já finalizaram o ano 7 com 40 dias seguidos de instabilidade nos servidores na Solar Raid, e agora nessa reta final de 2023 parece que tá acontecendo a mesma coisa, onde os servidores já estão com problemas desde a véspera de Natal. Olha só por exemplo o gráfico de instabilidade dos servidores, e a Ubisoft só se pronunciou uma semana depois comentando que eles estão conscientes e estão trabalhando numa solução. Pelo que parece, eles até chegaram a dar um reset de emergência nos servidores do jogo, mas nada aconteceu e nada mudou, até pelo menos a gravação desse vídeo. O que mais revolta não é só a instabilidade, sim o fato de você tomar banimento de horas ou dias por ter entrado numa partida que nunca existiu, e simplesmente você tem que ler do suporte que por se tratar de um sistema automático que aplica essas punições, os banimentos não podem ser removidos. É, é meio complicado. E tivemos uma atualização sobre esse caso dos servidores. Ontem a Ubisoft fez uma atualização que supostamente melhorou a estabilidade do servidor, não é uma solução, mas já é alguma coisa. E além do mais, eles também desativaram as punições por abandono de partida. Então se você cair e você não conseguir retornar, basta você reabrir o jogo que você não vai ter nenhuma penalidade. O que por um lado é bom, mas a gente também sabe que isso daqui vai ser usado pra muita coisa ruim. Ao mesmo tempo que você pode usar isso daqui pra cancelar uma partida contra Cheatados, a gente sabe também que vai ter uma galera usando isso daqui pro lado ruim da coisa. Então não é uma solução pro caso, mas já é uma atualização, eu acho. Literalmente chegou em um ponto onde youtubers, streamers, jogadores profissionais, jogadores casuais, todo mundo tá descontente com o estado atual do jogo. Se só os servers complicados não são o suficiente pra você, o jogo tá com uma série de bugs e falhas que não são corrigidas há meses. E os cheaters tão literalmente brincando com a nossa cara com os cheats mais toscos possíveis. O que é isso? Ah, isso é um ashtag, né? Você fucking droga! O ultimo operador está na hora. Estou empolgando o novo operador. 15 segundos. O ultimo operador. Pra vocês terem noção, o terceiro jogador com o maior MMR na ranqueada na América do Norte é um cheater com 9.5 de KD com mais de 400 partidas jogadas. Se você talvez estiver se perguntando como que esse camarada ainda não foi banido, talvez seja pelo fato de que o jogo já não recebe um update no anti-cheat desde julho do ano passado. Pô, nem arma nova a gente está recebendo. As últimas armas que a gente recebeu vieram em 2021 com a UZK da Torn e com a POF-9 dos SENS. Tá na hora de uma R4, KS-79, LMG, SR-50, S11 existir, tá ligado? Mas e você? Você gostaria de receber uma nova Sniper, uma nova Escopeta, uma SMG, um Rifle, uma arma de energia? Que tipo de arma está faltando chegar dentro do Rainbow Six Siege nesse ano 9? Inclusive, duas dicas bem úteis pra vocês. Caso vocês queiram relatar os problemas e ganhar recompensas, por isso já tem um vídeo completo aqui no canal mostrando como fazer isso. Tá aí em cima passando nos cards, inclusive dá uma olhada depois que ficou bem legal. E se vocês quiserem banir os cheaters mais rápido, abrir ticket no suporte da Ubisoft é a melhor maneira e é bem prático também. Vale a pena deixar tudo isso daí anotado. E sabe uma parada que me chateia muito? Sabe que a gente está há pouquíssimas semanas do maior evento de Rainbow Six Siege do mundo que a gente pediu por tanto tempo e vai estar um puta de um climão com todo mundo frustrado e decepcionado com o estado atual do jogo, sabe? Já teve até uma galera fazendo um bandeirão pra levar pro evento pra ficar torcendo lá, cara. Olha isso, véi. Parece até piada tudo isso que está acontecendo e talvez a única resposta pra tudo que está acontecendo seja... Rainbow Six Siege 2. Já faz algum tempo que eu estou mencionando isso daqui no canal, mesmo com grande parte de vocês acreditando que não vai acontecer, que é impossível a Ubisoft fazer algo desse tipo, algo me diz que tudo isso está acontecendo porque tem um Rainbow Six Siege 2 em desenvolvimento. Ah, GC, mas se tivesse, realmente já tinha vazado. Cara, o CS-2 ele literalmente não teve nenhum grande vazamento até a sua revelação, então isso não é um bom parâmetro, sabe? Inclusive, é bem plausível que um Siege 2 exista, tá? Eu dei uma olhada e praticamente todos os principais FTS estão com problema. O Valorant, que não recebe novidades há tempos e agora, 4 anos depois, recebeu a sua primeira arma de DLC, que é a Outlaw. Sim, uma bosgue. O Apex sofre constantemente com problemas de balanceamento na ranked e com conexão, e a Respawn, em vez de consertar tudo isso, foi lá e lançou uma coleção de skins avaliada em R$ 1.500, em colaboração com Final Fantasy. O CS-2, que precisa urgentemente receber um novo anti-cheat, o COD MW3 de 2023 foi simplesmente o COD que menos vendeu na última década e a lista não para por aí. Todos os principais FPS estão com problemas hoje, mas nada parecido com o que o Rainbow Six Siege está vivenciando. Rapaziada, literalmente, a Ubisoft não precisava lançar nada novo, nem operador, nem mapa, nem nada pra chamar a atenção, com o simples fato deles lançarem o Siege 2 com um código mais moderno, que permitisse eles descobrissem e corrigirem os bugs mais rápidos, bem como um novo anti-cheat mais rigoroso, já seria perfeito. Não sei se é sonhar demais pedir por isso, mas eu tô crente que esse Six Invitational vai dar o que falar. Inclusive, pra quem vai no Invitational, deem uma checada no e-mail de vocês, porque os ingressos que incluem brindes precisam ser preenchidos por e-mail antes, tá? Dá uma olhada lá na sua caixa de entrada, se não tiver, dá uma olhada na sua caixa de spam também e fica ligado, porque além disso, as skins de time atual sairão da loja no começo de março, definitivamente, com o final dessa fase do R6 Share. Então esperem em fevereiro chegar pra ter aquele desconto de 50% pra aproveitar e pegar as suas skins prediletas, porque depois já era. Mas voltando aqui ao tópico principal, é muito importante que a Ubisoft lance esse Rainbow Six Siege 2, porque é aquele negócio, se você não se atualiza, a concorrência atualiza. Só nesse ano a gente já recebeu o The Finals, que por mais que esteja mal otimizado, é uma premissa bem boa pra FPS. Inclusive, ele tem um detalhe bem legal que o relógio dos personagens em game, ele replica a mesma hora da vida real dentro do jogo. Além deles, tem o X Defiant também da Ubisoft chegando logo mais, existem boatos de um novo Battlefield e de um Black Ops chegando esse ano, e eu sei que por mais que nenhum deles sejam concorrentes direto do Seed, chega uma hora que você cansa de esperar por um substituto e você só quer um jogo pra se divertir no final do dia. Ready or Not recebeu um mod que simula a caça terrorista do Rainbow Six Siege recentemente, até os concorrentes melhorando, como o Lolo que vai receber o Antit do Valorant, tá ligado? E não para por aí, a todo momento vai ter um novo FPS pra chamar a nossa atenção, então a Ubisoft precisa correr atrás, e por isso que eu coloquei que faz sentido a Ubisoft anunciar o Siege 2 no Inve, e lançar lá pra dezembro ou comecinho de 2025, o décimo ano de Rainbow Six Siege, sabe? Teve uma galera perguntando por que não ter uma Operation Health 2.0, e a resposta é bem óbvia. A Operation Health serviu só pros devs se organizarem pra conseguirem atualizar o game melhor durante os próximos anos, e eles não resolveram um problema real, foi como se eles tivessem tacado a sujeira pra debaixo do tapete, tá ligado? Melhorando agora a infraestrutura do game, eles têm um game muito mais palpável e forte pro longo prazo. Só o que me deixa um pouco preocupado é que em 2021 eles chegaram a fazer um Q&A, dizendo que eles não tinham interesse em fazer um Siege 2, mas eu acredito fortemente que isso já tenha mudado. Mudanças de infraestrutura são muito importantes, e o que tá acontecendo hoje só confirma isso. E eu não sei vocês, mas se eles anunciarem o Siege 2 no Invitation, eu vou tacar como na arquibancada, moleque. Se você gostou desse vídeo, eu não costumo pedir, mas deixa um joinha porque esse vídeo deu muito trabalho pra ser feito, de coração. E por hora é isso, espero poder contar com sua presença aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, vim com Deus. tchau, 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 tchau Obrigado.